Para você que quer superar todo esse momento de tragédias que o planeta está vivendo e particularmente o nosso país agora com esse problema do Rio Grande do Sul, eu quero convidar você a participar do workshop que eu estarei realizando a partir da próxima segunda-feira, do dia 20 ao dia 22, com a minha esposa, Aveline Carvalho, Liberte-se Através do Poder das Placas Rádio ONU. Nós vamos abordar conteúdos muito profundos que vão reconectar você com sua verdade interior e o seu poder pessoal, o seu amor próprio, de forma que você possa acelerar o seu processo de autocura e de elevação espiritual. No primeiro dia, vamos falar dos cinco compromissos da sabedoria tolteca do México, do Dom Miguel Ruiz. No segundo dia, os sete princípios remédios para você poder usar a lei da atração cientificamente e reestruturar a sua vida. No terceiro dia, vamos mostrar o poder do perdão, da gratidão para conectar você ao sentimento, à vibração da abundância e da prosperidade. E se você se desconectar desses caminhos, o caminho da sua verdade interior, nós vamos mostrar o poder das placas radiônicas para recompor a sua energia interior e elevar a sua vibração, mostrando para você o caminho de volta para casa, que esse caminho está dentro de você, onde está a nossa divindade interior. Clique aí em Saiba Mais, se você estiver no Instagram, clique diretamente no link, se você estiver nos grupos de WhatsApp, para entrar no workshop, é gratuito, mas você poderá ser um membro exclusivo e ter condições muito especiais. Lá dentro do grupo eu tenho uma surpresa muito especial para você e eu aguardo você lá.